A democracia brasileira e a democracia portuguesa são irmãs. O Brasil acolheu de braços abertos muitos democratas portugueses, a começar pelo general Humberto Delgado, a quem não esqueçamos, foi roubada uma vitória eleitoral. E Portugal recebeu de braços abertos muitos democratas brasileiros depois do 25 de abril de 1974. Talvez alguns não o saibam, mas há partidos históricos brasileiros que foram fundados em Lisboa. Também as repúblicas portuguesa e brasileira foram irmãs, como os nossos liberalismos foram irmãos. O que acontece em Brasília, a invasão simultânea dos três poderes do Brasil, por quem vandalizou, roubou, partiu, sujou e só não matou ali naquele momento, porque já tinha matado antes os seus adversários políticos, não nos pode deixar indiferente. Mas a melhor condenação que podemos fazer àquilo que se passou no Brasil é estarmos atentos, porque o que se passou no Brasil passou-se no Capitólio, passou-se em vários outros países e está a passar-se também em Portugal. A suposta condenação clara e inequívoca, desculpem, aliás, é do claro mais fosco e do inequívoco mais equívoco que poderia haver. Condena de um lado, mas não condena do outro. Fala a duas vozes, com duas línguas. E fala também para quem em Portugal já se manifestou em frente ao Tribunal Constitucional e lá deixou uma corda com uma forca. em quem não nos iludamos, que só gosta da democracia quando ganha, quando perde, rouba eleições, violenta e invade os espaços democráticos. E o facto de vir fazer aqui a declaração clara e inequívoca, mais fosca e mais equívoca do que é capaz, é prova de que em Portugal faria o mesmo. Estejamos atentos para que em Portugal não aconteça o que aconteceu no Brasil. Tchau. 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 Obrigado.